Por falta de polêmica, não é que a gente esquece de falar do litoral norte de São Paulo. Falamos da tragédia, já falamos sobre uma série de assuntos. Muito bem, agora, surgiu uma questão que nos chamou a atenção. Há uma discussão lá, do prefeito de Ilhabela, pedindo para a população arrancar uma vegetação chamada de Jundu. E ele chegou a declarar que ele não pode falar isso porque há uma decisão da justiça contra, enfim. Agora, fico imaginando o seguinte, o que é exatamente essa vegetação de Jundu que ele diz que é para a população arrancar da praia? Nós pedimos aqui ao engenheiro agrônomo da Atlântica Consultoria Ambiental, o André Motto, para conversar um pouco conosco. André, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. André, explica para a gente o seguinte, o que é o tal do Jundu que tem na praia lá de Ilhabela? Na verdade, não é só na praia de Ilhabela. O Jundu, ele ocorre por todo o litoral, é uma vegetação associada a praias. É aquela primeira vegetação nativa que cresce na praia, né? Uma vegetação rasteira e, por vezes, arbustiva também. É uma vegetação que faz parte das fisionomias de Restinga, da Mata Atlântica. Então, o Jundu, ele sobrevive bem na areia, com sal e tudo? Sim, ele é adaptado a esse meio, né? É uma vegetação que se adaptou a se desenvolver nesse ambiente tão hostil, né? Porque não só um problema, mas só a areia ali para ele, para a sobrevivência dele, né? Você tem a pressão antrópica, né? Que a gente está vendo aí o que aconteceu em Ilhabela. Ele sofre a ação de marés também. E a própria salinidade, e ele tem uma importância muito significativa, não só do ponto de vista ambiental, mas também paisagístico, né? As praias têm, as praias têm, assim, uma importância paisagística. As praias com o Jundu, elas exercem uma importância paisagística que acaba aumentando, assim, o equilíbrio ambiental, a qualidade ambiental desses ambientes. Então, a gente tem, a gente, nós fazemos uma restauração desse Jundu há muitos anos, e a gente consegue notar uma diferença significativa nos locais onde eles não existem, e nos locais onde a praia termina num muro de concreto, por exemplo. André, que mal faz essa planta? O prefeito mandou o pessoal arrancar. Olha, o que acontece é o seguinte, em Ilhabela, na costa norte de São Sebastião também, nós temos praias que são um pouco mais planas, que têm uma geografia um pouco mais diferente, por exemplo, que praias da costa sul de São Sebastião, né? Que sofrem uma ação de erosão. Então, nesses lugares, o Jundu tende a crescer muito, e acaba, vamos dizer assim, dominando a faixa da praia, causando aí esse problema com alguns moradores, veranistas, e até com o prefeito que fez aquele comentário infeliz numa audiência, né? Entendo. Agora, prejudica as pessoas que vão à praia? Prejudicar não prejudica. Ele, em algumas localidades, como eu disse, ele acaba crescendo muito, e, de certa forma, é necessário fazer um controle, né? Mínimo, para que, pelo menos, as pessoas consigam. Afinal de contas, praia é uma área pública, uma área da União, né? Que faz as prefeituras sem a gestão. Então, existe a necessidade de fazer seu controle, o que é muito diferente de você incitar as pessoas a cometerem um crime ambiental, né? Colocar a culpa no Jundu ou nas pessoas que fazem a restauração dessa vegetação num preço que é adequado. Então, quer dizer, arrancar o Jundu é um crime ambiental? É um crime ambiental. É um crime ambiental. Essa vegetação é considerada como, por ela pertencer às fisionomias de Restinga, ela é considerada como área de preservação permanente. Então, qualquer pessoa que faça a remoção dessa vegetação estará cometendo um crime ambiental. Inclusive, o próprio prefeito, ao instigar as pessoas, ao orientar as pessoas a cometer esse tipo de delito, está cometendo um crime ambiental. Então, acho que é bom ficar claro isso, né? Além da preservação do meio ambiente, o cidadão ainda vai ter que se haver lá com a lei. Sim, eu acho assim, como eu havia dito antes, Heródito, existe a necessidade de fazer o controle. Você não pode deixar também uma praia ser dominada por uma vegetação que impossibilita as pessoas de irem e vir, né? De tomar um sol e tal. Por outro lado, né? Assim, você tem que ter um certo bom senso. Você não pode ir lá e falar que tem que arrancar o Jundu, de qualquer forma, porque ele tem uma importância ambiental significativa, né? É uma vegetação natural. Essa vegetação existe aí muito antes do prefeito chegar aqui ou de outras pessoas estarem aqui. Então, assim, existe a necessidade de ter um controle, ok? Mas existe a necessidade de preservar essa vegetação, porque o senhor imagina, né? O quanto ela não está pressionada. Todas as praias praticamente já foram ocupadas e muitos fizeram muro na praia. Então, assim, sobrou muito pouco para o Jundu sobreviver. E ainda mais você ver uma pessoa orientando as pessoas a atirar. Não é dessa forma que deve ser procedido esse tipo de controle. Perfeito. André, muito obrigado aqui por sua participação na Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. André Mota, engenheiro agrônomo, atuação de consultoria ambiental. Então, vamos lá. Vamos repartir a praia com o Jundu. Não é para arrancar tudo. Ele falou que tem que ser um certo controle. E dá para as pessoas ocuparem a praia e o Jundu também está lá na praia. E ele explicou aqui, primeiro, que é crime ambiental. Segundo, que ele tem uma importância aí na natureza da preservação das praias. Você que gosta de Ilha Bela, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, aquela região... Não, não é? Eu acho que todo o litoral... Eu acho que eu já tenho ideia. Eu acho que eu já vi na praia grande essa plantinha lá. Agora, mandar arrancar é botar mais confusão aí quando a gente precisa de se acertar com o meio ambiente. Beijo. Beijo.